o meu nome é um vídeo de cocô não 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 corre para 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 levanta a mão levanta a mão espera eu não vou ativar no c espera então estou quase terminando não está funcionando não deixa para lá ok calma calma Calma, 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 calma Calma que eu já tô embaixado Levanta as mãos, levanta as mãos Eu já botei a mão na cabeça, Cacinha Levanta as mãos Não dá pra levantar a mão Pra levantar a mão não dá, sim Dá sim, não, tô agachado Não, não dá pra levantar as mãos Não dá, não Levanta as mãos Levanta as mãos Levanta as mãos Não, não atira, não E a Célia, eu não vou atirar na sua mão Levanta as mãos Levanta a mão Levanta as mãos Que eu tô falando pra levantar a mão Deixa o like, deixa o like Vocês, deixa o like, deixa o like Já levantei a mão, Cacinha Só dá uma mexida E eu vou se Dá uma atirada no seu Uma atirada no seu Pode mexer nesse celular cocô aqui Deixa o celular carregado Deixa o celular carregado Deixa o celular carregado Levanta as mãos agora Eu que vou tirar no tu então Eu, é sério, não vou te dar no seu Ó, eu vou acabar aqui Pronto Não é isso não Olha aqui, se você não mandar eu tirar Se você não mandar Se você não mandar eu abaixar minhas mãos, eu pulo Se eu não mandar Ó, eu vou pular Abaça as mãos Não pulo, não pulo Tô voando Tô voando Abaça as mãos Abaça as mãos Abaça as mãos Cacete Abaça as mãos Tô voando Abaça as mãos Eu sei Sai, mãe Sai, mãe Sai, mãe Eu não sabia que era Eu vou pra empurrar Eu acho que eu que me joguei Na verdade Eu acho que eu me empurrei Eu acho que eu me joguei Na verdade Olha, eu tô voando Carregado, eu tô voando Cara Você sabe uma coisa Você sabe uma coisa Dislike 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 Eu não acredito nisso Mano, o Sniper é muito ruim Sniper é muito boa Sniper é fato Sniper é fato Sniper é suada Meu Deus 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 O que que tá acontecendo, cara? Olha aí embaixo Olha lá Olha lá Olha aqui Meu Deus Eu vou cair Eu vou cair Um virado lá Nossa Senhora Onde é que eu tive que ir aqui de cima? Onde é que é de baixo? Que bom De cima Meu Deus Eu tô aqui em cima Tá te vendo não Agora Ah não, tô te vendo Só um pouquinho Tô cabecinha Tô vendo a minha cabecinha, né? Mas nem dá pra ver direito É porque É porque eu tô É porque eu tô com medo de cair Fica difícil Tchau